Consoante o disposto na, inciso 50º, Estadual 111 2005 Avos, Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que admitir-se há, a qualquer tempo, a revisão do procedimento administrativo disciplinar, sempre que forem alegados fatos novos, ou circunstâncias não apreciadas, suscetíveis de provar a inocência ou a existência de vícios insanáveis do processo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é verdadeiro. Artigo 208. Admitir-se há, a qualquer tempo, a revisão do procedimento administrativo disciplinar, sempre que forem alegados fatos novos ou circunstâncias não apreciadas, suscetíveis de provar a inocência ou a existência de vícios insanáveis do processo.